Passei grande parte da minha vida atrás daquela empresa perfeita, aquela empresa dos livros, aquela empresa que parece que saiu do Lean Startup, onde a agilidade funciona, tudo funciona. Eu comecei num mundo corporativo, provavelmente igual a você, onde todos os projetos estavam atrasados, era aquele atropelo, é o famoso scale-up, tudo engessado, burocrático, com processos pesados, e mesmo com o processo parece que tudo é artesanal, porque tudo é mal feito, depende de uma pessoa, tudo você precisa de uma autorização de alguém, e aquilo vai te frustrando, te frustra rápido. E eu espero que esse vídeo te ajude também a descobrir onde está o problema e você ter uma motivação, uma nova motivação na sua carreira. E eu sempre procurei me desenvolver e eu olhava para a grama do vizinho e eu imaginava que o caminho era pular para aquela grama, só que não existe aquela empresa. Por causa disso, eu comecei a empreender cedo, há quase 20 anos atrás, só que eu aprendi, eu comecei a perceber que eu confundi a inovação com a invenção. Aqui na descrição eu vou deixar um link para o modelo operacional do Prodops, onde eu explico com mais calma sobre essa diferença. Mas um resumo é, inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Até eu descobrir isso, demorei bastante tempo, é onde eu espero que você não precise passar pelo que eu passei. E esse vídeo é para te ajudar, fazer um convite. Principalmente se você não segue aqui o canal, aproveita e conhece sobre o Prodops, assistindo as entrevistas e vendo todo o material que eu divulgo aqui. Um belo dia, o estopim disso foi um projeto, o único projeto da minha vida que foi cancelado de forma não consciente. Esse projeto foi um projeto, talvez, bem provável, de maior qualidade que eu já trabalhei. Não existia nem o termo DevOps, a gente ia se ACD, trabalhava em per-program, fazia agilidade by the book. Tudo parecia perfeito. E o estranho foi que tudo aquilo que eu lia, que eu acreditava que era fazer aquilo para você ter um sucesso na entrega do resultado, não funcionou. Porque não chegou na mão do cliente, que é o que importa. Entregar projeto para mim é chegar na mão do cliente. Se não chegar, código que não vai para a produção é inútil. E aquilo me acendeu que tinha alguma coisa errada, principalmente com as crenças que eu tinha e as frustrações que eu tinha. Porque cancelar projeto não é problema. Inclusive, a primeira prática que eu faço, quando eu chego em um determinado lugar, que eu tenho a autonomia de fazer isso, eu procuro aqueles projetos que estão com business case que eu entendo que está errado ou impróprio para a empresa. Você precisa fazer um business case que converse com o momento do negócio, que tipo de negócio. Tem gente que passa 20 anos trabalhando com B2C e acha que sabe fazer B2B e vice-versa. E são bichos diferentes. Isso impacta diretamente. Momento do produto, momento do cliente, que tipo de cliente você está querendo conquistar. Se o produto é uma reescrita, uma migração, enfim. Existem muitas características para você analisar e construir um business case. E quando eu identifico que aquilo não vai entregar o resultado que a empresa precisa, de forma consciente a gente cancela aquele projeto. Só que deixar um projeto ser cancelado é um terror. Então, eu tenho um orgulho de que for o único projeto que foi cancelado na minha vida e tudo que cai na minha mão sai do outro lado. Porque aquilo que eu mais fugi foi o que me fojou. Eu vou falar um pouco mais já no final desse vídeo sobre isso. Só que por causa daquele projeto, eu fui desenvolver os meus conhecimentos sobre produto digital. Fui estudar vendas, marketing, inclusive design, porque eu era um engenheiro de software. Modesta parte, conheci muito bem sobre como construir o back-end, até o front-end já, mas o sentido de produto, você entender toda a operação, faltava muito e eu queria saber aprender, construir desde a logo a manutenção e comercialização daquele produto. E ao longo do tempo, eu fui migrando para produto e fui trabalhar com transformação. E até interessante, eu já escrevi e já falei muito aqui que produto nasceu dentro do manifesto ágil, do modelo ágil lá atrás que a gente trabalhava e vim da engenharia. Só que ao longo do tempo, as pessoas acharam que todo esse conteúdo de produto digital que existe hoje nasceu do marketing, nasceu de outras áreas, mas não era. Só que ao longo do tempo, foi criando ali uma fronteira que é até ruim no dia a dia. Produto não é separado de engenharia. Os dois convivem porque produto digital, a engenharia é um fator importante sobre ele. Mas migrei para produto já dentro desse conceito de você ter um papel de produto, você tem um outro ownership, você tem outras atividades a serem feitas. E é onde eu comecei a me frustrar novamente porque a gente entendia errado sobre o conceito de transformação. E aí veio o Kanban para nos ensinar que você não muda aquele lugar, você não deveria tentar mudar aquele lugar. e eu fui aprendendo o conceito de evolução digital. Você, na verdade, tem que construir um novo modelo. E aí é onde nasceu o Prodops. O Prodops é para construir um modelo operacional. Um framework é onde você vai desenvolver como construir esse modelo. Então, mais uma vez, assista esse vídeo aqui sobre o modelo operacional para você entender o que eu estou falando. E é engraçado porque a gente olha para aquilo que é chamado de Big Tech hoje, as grandes empresas, e elas parecem startups. a gente olha para o Google e, nossa, parece uma startup, mas não é. E o Google, eu falei em vários vídeos aqui do canal, ele desenvolveu o seu próprio Prodops, o SRE. O SRE é o Prodops do Google, só que ele demorou uns 16, 18 anos para chegar naquele modelo da publicação do livro clássico. E ele foi desenvolvendo, incorporando técnicas e processos até chegar ao seu próprio modelo operacional. e não vai funcionar você pegar by the book o SRE e tentar fazer na sua empresa. A ideia do Prodops aqui é você aprender como pegar o que funciona bem, trazer para o seu modelo e construir o seu próprio modelo operacional. E todas as empresas fora das Big Techs, toda a cauda longa, as maiores do mundo, inclusive, elas estão trabalhando nesse conceito de certo ou errado, qual certo que deve fazer para o digital. E a gente no Prodops trabalha em diferente de certo ou errado, e sim de onde eu estou, para onde eu quero ir. E todas essas empresas, eu descobri que precisam de ajuda. Então, foi onde eu comecei a desenvolver o Prodops e ganhei uma nova motivação de carreira, porque está muito claro para mim, o problema não era a empresa, não era o ambiente onde eu estava, era aquele que eu precisava construir. Eu entrego resultado, não existe trabalho individual. Sozinho, eu não entrego resultado. Todo trabalho é em time, com mais ou menos impacto dos seus membros, mas o trabalho é coletivo. Então, na hora que você entende isso, você começa a desenvolver o que aqui nós chamamos de Prodops solo, você começa a desenhar o seu próprio modelo operacional individual dentro daquela equipe para ajudar o time a ter uma maior maturidade, até o momento que você consegue envolver a equipe e a própria equipe também desenvolve o seu modelo operacional até você conseguir escalar. E aí, voltando naquele ponto que eu comentei mais cedo, o projeto que cai na minha mão sai do outro lado, porque eu não aprendi ao longo do tempo, trabalhando principalmente com sustentação, e aquele que mais eu fugi, que era fugir do caos, foi o que me enfojou. hoje eu tenho o prazer de trabalhar num ambiente caótico, porque eu sei que eu consigo dar um impacto muito maior naquela empresa que está sofrendo, aquele ambiente que parece prejudicial, você consegue com prieza, com tranquilidade, com espírito de troubleshooter, que é o que a gente desenvolve aqui no Prodops, o troubleshooting é aquela habilidade, aquela técnica, estratégia de você rastrear o RCA, é você rastrear a causa raiz do problema, parar a sangria, parar o incidente, consertar ou minimizar e propor uma melhoria. Então, naquele espírito do troubleshooter, eu convido vocês a conhecer o Prodops, acompanhar as entrevistas do canal, perceber todo o material que nós estamos construindo aqui para desenhar o seu próprio modelo individual. E aí você começar a perceber, como eu percebi lá atrás, que o problema não era a empresa onde eu trabalhava, o problema não era o local, aquele time que eu tinha. Era como eu ia ajudar, me motivar a entregar o resultado. E caiu na mão, você tem que entregar o resultado. É isso que sempre vão esperar. Tira qualquer outra expectativa da frente. O importante é código em produção na mão do cliente, ele obtendo o resultado, ele consumindo os serviços e é isso que vai trazer a sua motivação de volta. bom, mais uma vez, assiste, acompanhe aqui o canal, vou trazer muito material sobre isso. E vou deixar a frase, aquilo que mais eu fugi foi o que me fojou. Fugir a vida inteira do caos até descobrir que o problema não era o caos, era como eu aprendia a dar a volta, como eu sairia daquele caos e levaria para o paraíso. e isso dá uma motivação muito forte e eu espero que esse vídeo te motive também. Até mais, até o próximo vídeo.